Música Atrás da famosa pintura sobre o descobrimento da América está o Teatro Caixa Preta, no campus da Universidade Federal de Santa Maria. A pintura do artista Juana Moretti dá um toque especial ao espaço cultural, que se localiza no Centro de Artes e Letras, no prédio 40 do campus. Desde 1988, alunos e artistas utilizam Teatro Caixa Preta para diversos projetos culturais. Geralmente, as apresentações têm entrada gratuita. Os cursos de graduação em Música, Artes Cênicas e Dança têm um espaço para ensaios, aulas e palestras. Uma característica única do Caixa Preta é a possibilidade de modificar o interior do espaço, ou seja, cada espetáculo é peculiar, pois tanto a plateia quanto o palco podem ter um formato diferente. O Teatro Caixa Preta tem em seu nome uma homenagem, Espaço Rosane Cardoso. A referência é para uma importante professora do Centro de Artes e Letras. Fique por dentro da agenda do Teatro Caixa Preta pelo site ufsm.br barra cal e aproveite. Fique por dentro da agenda do Teatro Caixa Preta pelo Centro de Artes e Letras. O que é isso?